É o quilo agora, hein, gente? Pega na promoção legal, na promoção legal! Vem pra cá que hoje é mais barato! É no grito que o Wesley tem tentado chamar a atenção dos clientes nesta Feira Livre de Goiânia. Feirante há 20 anos, ele tem soltado a voz, mas apesar da gritaria, os clientes continuam assustados. A qualidade das frutas e verduras é boa, os preços nem tanto. O chuchu, o quiabo e a vagem estão custando R$ 9,90 o quilo. Na semana passada, esses produtos estavam ainda mais caros. Até a semana passada a gente estava pagando quanto pelo geló? Estava pagando ainda R$ 14,90. R$ 14,90? R$ 14,90. O chuchu também? Também. Agora, o que mais aqui? O pepino? O pepino chegou a R$ 9,90. Hoje está R$ 3,90. Está com preço bom hoje? Preço bom hoje. E o quiabo? O quiabo hoje é R$ 9,90. Chegou a quanto? Chegou a R$ 14,90 também. Nesta banca em frente, o preço do milho verde também disparou. Até pouco tempo, a Irandina diz que vendia seis espigas por R$ 5,00. Hoje, vejam só, quatro espigas estão custando R$ 10,00. São R$ 2,50 por espiga de milho. Quatro espigas por dez? Quatro por dez. Subiu muito, né? Bastante. Por que subiu tanto? Na falta, né? Na falta de milho. Agora, nesses mais de 20 anos trabalhando com feira, eu nunca tinha visto preços tão elevados? Nunca. Primeira vez. Com a disparada nos preços, encher o carrinho na feira é para poucos nos dias de hoje. O que a senhora acha de quatro espigas de milho por R$ 10,00? É razoável. Ela tem que ganhar também, né? Ela também compra. Maísa, você está levando um queijo aí. Nos dias de hoje é quase que uma ostentação, né? É uma ostentação. É porque eu estou com um filho que está fazendo uma dieta. Então, esse queijo aqui está trocando por muitas outras coisas, né? Que ele poderia... Quanto é que está o queijo aqui? R$ 30,00. R$ 30,00? R$ 30,00. R$ 25,00, R$ 30,00 um queijo. Agora, diminuiu a quantidade de coisas que está comprando? Diminui muito. Eu sempre saí aqui com carrinhos. Hoje é sacolinha. Hoje é sacolinha. E aquela velha dica de sair pesquisando preços por aí, parece que não tem feito tanta diferença nas feiras. Nem a banana está mais a preço de banana. A gente tinha o hábito de falar, ó, está preço de banana, mas olha aqui, ó. Uma bacia de banana como essa aqui, R$ 3,00, duas bacias por R$ 5,00 e está, né, um pouco puxado. A Marina que está aqui vai falar para a gente. Ela que trabalha com bananas há 20 anos. Está caro por quê? Porque a gente já recebe um valor maior, né? A gente compra com um valor acrescido. Então, você tem que repassar. Porque, de repente, você vende a um valor que não dá nem para você colocar o custo. Diminuiu a venda? Diminuiu bastante. Você diria quantos por cento que caiu a venda de banana? Uns 70%. 70%? 70%. Por causa do preço? Por causa do preço. E ela estava me dizendo o seguinte, que aqui está com preço bom, porque tem feira que o preço está maior ainda. Está. Dependendo da feira, da região, às vezes o dia que você compra a mercadoria... A banana maçã, por exemplo, chega a ser vendida até quanto? Até R$ 12, R$ 13,00 a dúzia. Mas aí é uma banana de primeira. A gente trabalha com banana de primeira, de segunda. Depende da mercadoria. Agora, o custo para vocês também aumentou muito? Claro, com certeza. O combustível. Eles alegam que é o combustível. A lavoura, os gastos que tem com a lavoura. Nas folhas também, a gente pode perceber o aumento do preço nas feiras. Mês de janeiro, fevereiro, por exemplo, um palito como esse com quatro pés de alface estava sendo vendido a R$ 3,00. O Maurizante aqui vai falar para a gente, ele que produz e vende também na feira, hoje o palito com quatro pés, custando quanto? R$ 7,00. R$ 7,00? Isso, isso quase pagando para trabalhar. O porquê desse aumento? Primeiro, a alta do dólar, combustível que está caro, infelizmente a gente tem que repassar também porque a gente precisa de transporte e a chuva. A chuva atrapalha muito na produção. Esse sobe e desce de preço em folhagens é até comum todo ano, né? Por causa da chuva, aumenta a chuva, diminui a produção. Só que esse ano, além da chegada do período chuvoso, tem esse problema do dólar. Do dólar. Está muito, muito alto e os insumos todos são cotados no dólar. Dá um exemplo para a gente. O que tem a ver o dólar com alface? Insumo agrícola a gente compra de fora. Seria o quê? Adubos? Adubo, semente. Então tudo isso vocês compram em dólar? Isso, tudo em dólar. Aí o dólar sobe, sobe o custo de produção? Isso, custa... Isso. E fora a mão de obra também está escassa. E aí você acaba tendo que repassar? Tem que repassar. Agora, se já está caro, se já subiu, não só por causa da chuva, mas também por causa da alta da cotação do dólar, o Boris está dizendo para a gente, tem uma previsão de subir ainda mais, por quê? Subir ainda mais por causa das chuvas. Final de ano aí, e está sumindo o mercado. Então isso aqui, daqui uns dois meses, lá para novembro, vai dar quanto? Pode chegar até R$10,00 ou mais. R$10,00? Isso. Nas frutarias, os preços também estão nas alturas. O pimentão vermelho e o amarelo, olha isso aqui, já estão beirando os R$30,00 o quilo. E quem diria, o giló está valendo ouro. O giló hoje está custando quase R$15,00. Isso. R$14,95, R$15,00, né? Já teve a quanto? Mostra para a gente ali nas papeletas. Olha, já teve a R$15,95? Teve mais caro ainda? Teve, R$15,95 hoje. R$10,95. R$12. R$13,95. Que isso mesmo? Ou seja, hoje... O mais caro hoje foi R$15,95. Hoje está um pouco mais barato, R$14,95. Isso, hoje está um pouco mais barato. A vagem? A vagem é um produto que sempre foi caro, mas hoje ela está mais cara do que o normal. R$15,95. R$15,95 o quilo? Isso. Digamos assim, há seis meses, fora de período de chuva, por exemplo, a vagem chegava o quê? R$8,99, R$7,00. Então praticamente dobrou o preço. Dobrou, hoje dobrou. Dono desse verdurão que fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, Geraldo diz que a família dele trabalha com frutas e verduras há mais de 30 anos. Ele também se diz assustado com os constantes reajustes nos preços de frutas e verduras. Todos os dias, Geraldo vai na SEASA fazer compras e os preços estão subindo diariamente. A cada carregamento de frutas e verduras que vem da SEASA, os preços para o consumidor precisam ser alterados. Agora, normalmente, Geraldo, a variação de preços decorria basicamente do tempo de chuva ou de seca, né? Isso, antes era assim. Hoje não? Hoje não. Hoje é... Mão de obra. Mão de obra. O produto hoje que sobe muito também, aí acaba... O insumo que é em dólar. O insumo que é em dólar. Então acaba que sobe muito o custo. A gasolina aqui atrapalha muito, porque o cara tem que pegar na roça e levar para o SEASA. E acaba que atrapalha um pouco. Antes ele levava dois caminhões, hoje ele leva um caminhão. O Geraldo estava me contando aqui que os preços têm subido muito também por causa da redução na produção. Por quê? O fornecedor de mandioca, por exemplo, que há mais de 20 anos vendia mandiocas aqui no Verdurão da Família, ia todo dia na SEASA. Todo dia. E agora? Agora ele está indo três vezes na semana e a gente já tem que deixar o nosso pedido já adiantado para ele. Já deixa o pedido adiantado para ele para não ficar sem o produto aqui no Verdurão. Isso significa que estão produzindo menos? Com certeza. A produção hoje está bem menor do que antes. E não está fácil para ninguém. Dono de restaurante, Rodrigo diz que não sabe mais o que fazer diante dos preços de frutas, verduras e principalmente das carnes. Todos os itens do nosso cardápio subiram, né? Tanto a parte de queijo, a parte de verduras, carnes, peixes, né? Tudo aumentou demais. Rodrigo, como é que está para vocês? Como é que vocês, donos de restaurantes, estão fazendo para não ter que repassar esse tanto de reajuste nos insumos? Olha, a gente busca sempre promoção, né? Para a gente poder estar comprando num valor um pouco menor. E, assim, a gente não consegue fazer o repasse para o cliente num valor muito desse valor que a gente está pagando de reajuste no custo da matéria-prima. E como está fazendo? Rapaz, a gente diminuiu bastante a margem de lucro, né? Está trabalhando um pouco mais apertado e, assim, o consumidor até reduziu um pouco, né? As compras de comida também, de marmitas, de frequentar o restaurante. Mas a gente, assim, a gente vai ter que segurar um pouco nesse prejuízo porque a gente entende também que está difícil para todo mundo, né? Essa enfermeira aposentada conta que, diante de tantos preços altos, foi preciso reduzir o consumo de muita coisa. É só eu e meu filho, né? Eu vou inventando as coisas, fazendo. A senhora já percebeu, realmente, o aumento nos preços na hora de comprar? Nossa, demais da conta! E olha a batata inglesa aí. Muito comum no prato do brasileiro, a batata era vendida a até R$ 1,49 o quilo. A prova está nesse monte de papeletas. Hoje, está na média dos R$ 5,00 o quilo. O chuchu, tido como sem graça na mesa, também está chamando a atenção e é por causa do preço. Quando começamos a gravação na frutaria, o chuchu estava na promoção a R$ 1,95 o quilo. Quando o caminhão chegou da Seasa com mercadorias novas, o preço do chuchu mudou. Foi para R$ 5,95 o quilo. O Geraldo afirma que o chuchu chegou a ser vendido a quase R$ 13,00 o quilo. A gente sempre tinha um preço mais razoável, então hoje, isso aqui é reflexo da falta da produção. Muda todo dia? Todo dia, a gente tem que mudar. Aí, já teve aqui R$ 7,95, R$ 6,95, R$ 8,59, aqui a R$ 12,95 o quilo chuchu? Isso, chegou a R$ 12,95 aqui. Chegou a esse preço? Chegou, chegou a esse preço. O tomate saladete também está entre os vilões do momento. Chegou a R$ 10,00 o quilo. Agora caiu para quase R$ 8,00. Mas não se anime, porque a queda na produção pode fazer o preço do tomate subir ainda mais. No Seasa, um dos maiores produtores não vai entregar mais, vai ficar 15 dias sem colher. Ou seja, provavelmente o mercado semana que vem do tomate vai dar mais caro. Ou seja, então, a queda na produção, certamente semana que vem a gente vai ter um tomate mais caro ainda. Vai, vai. Semana que vem o tomate vai subir bastante. O tomate cereja virou artigo de luxo. Subiu de R$ 9,90 o quilo para quase R$ 17,00. Diante de tanta carestia, o jeito é buscar dicas com quem entende de compras. Divina, que é aposentada, revela o segredo dela para tentar economizar. Nada de madrugar nas feiras. Segundo ela, os preços despencam na famosa Hora da Xepa. A gente encontra tudo, mas encontra. Normalmente a senhora chega na feira que horas? 11h30, meio-dia, por aí. Como é que é? Chega a ter uma diferença muito grande? Tem. Por exemplo, a couve, o folhar está de três, aí já está de dois. Às vezes faz até menos. Vendedor de milho verde na feira, há mais de 20 anos, o Elber confirma. No final da feira, para não voltar para casa com mercadorias, é feito o torra-torra do que sobrou. Quem vir lá pelas 10h consegue um preço melhor, né? Então o ideal é vir um pouquinho mais tarde? É, sim, um pouquinho mais tarde. Em tempo de crise, é uma dica boa? Com certeza. Aí leva mais barato? Com certeza, nós damos jeitinho. E leva até um brinde também de visita? Também, ó, conforme aqui a conversa do cliente, nós conseguimos dar um brindinho para ele. Música Música Música